Um dia mais, nos dá enfrentar Momento não difícil, momento não de crise A trope apresentada nos portando A situação de surpresa, nós não poderá esperar Desnante para firme, não tenha medo Não obstante a realidade, a situação Vamos com fé de Deus, Ele ajuda-nos Para nos forçar a voz e perseverar Ah, 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 nunca entregar Ah, 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 seguir perseverar Ah, 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 nunca entregar Ah, 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 de envidia Não está passando a ti, cueva Outra forma nos Assim nos fuerte cada dia É prova Não está passando a ti, Deus abriu Ah, 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 ah Mas vai alcançar Dar e seguir pujando Perceberá Siga, siga, siga pujando Entrega Dar e seguir pujando Perceberá Siga pujando Mas que com duro é portar Vão seguir esperar Perceberá No stop direção Perceberá Vão seguir confiar Perceberá Eu sou eu dançada na caminha Perceberá Mantém esperança Perceberá Não perda fé Perceberá E preba que não passa vai Perceberá Não perda esperança E carena não acaba Perceberá Tem muito mais pra alcançar Perceberá Siga, siga, siga pujando Perceberá Dar e seguir pujando Perceberá Siga pujando Mas que com duro é portar Vão seguir esperar Perceberá No stop direção Perceberá Vão seguir confiar Perceberá Eu sou eu dançada na caminha Perceberá Mantém esperança Perceberá Não perda fé Perceberá Yeah De prova que não passa vai T diga, siga I donço latlão A Ah, 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 ah oow Nunca entrega Ah, 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 ah Perceberá Toanie berceberá Ah, 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 ahá